Meu nome é André Servio, eu sou um dos co-fundadores do Atados, e o Atados é uma plataforma que conecta pessoas que querem se engajar numa causa com as instituições, as organizações sociais que precisam de apoio. E eu acho que o Atados surge um pouco dessa geração inconformada que quer fazer alguma coisa diferente, quer ter um impacto na sociedade, e às vezes ainda não encontra esse espaço dentro de uma empresa convencional. A pessoa que quer ser voluntária, ela pode buscar no Atados diversos tipos de ações voluntárias. Então, por exemplo, se eu tenho como disponibilidade meu final de semana, me interessa pela causa de refugiados, e sem falar português, eu posso dar aula de português para refugiados que acontecem aos finais de semana. Desde que a gente lançou, a gente falou, vamos pensar como é que a gente consegue ao mesmo tempo ter um impacto social e também conseguir garantir a nossa sobrevivência. E a gente hoje vive disso, vive do Atados exclusivamente, tanto na plataforma aberta como nos serviços que a gente presta para as empresas. A gente entende que as empresas precisam mudar, e como a gente já tem esse conhecimento de alguma forma, a gente quer passar isso para elas. Então, o nosso papel hoje, dentro das empresas, é proporcionar ações voluntárias, experiências sociais, possibilitando que as pessoas que estão nesse mundo também consigam se engajar voluntariamente em alguma causa. Beba com moderação.